Eu quero dar pra vocês aqui, mano. O Five Sim gameplays. Oh, meu Deus. Olha o clão. Olha os moves. O Yoni vindo por trás aqui. Tá cheirando matando o Yoni, não? Não, não solou. Não, não tá vindo, não. Tá tudo bem. Ele só tem flash. Sai, filho. E aí, galera. Beleza? Aqui quem fala é o Five. Trazendo mais uma gameplay. Dessa vez aqui, vamos fazer um Kaim, rapaziada. Kaim Jungle, vamos fazer o Kaim Vermelho. Cara, eu buguei a mente agora. Eu tava assim, qual Smite eu compro? Aí eu pensei, Vermelho ou Azul? Kaim Vermelho ou Azul? Fiquei bugado. Se era o Smite, eu comprei o Vermelho mesmo. Entendi, entendi. Bora, fiquei bugado, mano. Kaim Vermelho que a gente vai fazer, rapaziada. O time dos caras lá é full AD mais Brand. Conclusão, a mesma quantidade de dano AP tem de AD, porque o Brand compensa o dano de todo mundo. Mas, basicamente, eu acho que... Até que o azul aqui eu daria um dano. Daria um dano no GP, no Rato, no Brand. O Ione não funciona, porque o Ione é campeão da Riot. Bugado. Beleza? Mas bora que bora. Então, pra eu destacar o Vermelho que eu tenho que bater em campeão, o Mili. Conclusão. Ione, Ramos, o GP, né? Conta, apesar dele ter a arminha lá contra o dano Mili. Mas vamos lá. Mas não sei se eu vou agancar esse mid, não. Tamo com a Lenda Pironauta no mid aqui de Aço. E em Aço? Cara, seguinte. Era pra eu começar a galinha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 3 campos e vou top. O Teixeira tá com a gente aqui e ele segura, mano. Deixa eu ver o negócio. Cara, esse Chroma da Ashe é muito bonito, cara. Valeu. Era isso que eu tava precisando. Tá, tá. Eu vou passar na galinha aqui antes, que aí eu já vi que tá puxando. Eu vou passar na galinha aqui antes, que aí eu já vi que tá puxando. Vai adiantar eu ganho cair mesmo. Vai adiantar eu ganho cair mesmo. Agora dá pra ir, hein. Espera aí. Segura um pouco. Eita, caramba. 4 segundos pro meu bagulho. Já tô indo. Já vai. Tá bom. O Django deles pode tá vindo. Tu tá sem vida. 4 segundos eu consigo voltar nele. 3, 2, 1... Vai dar pra fazer nada aqui não. Só farm, hein. Vou nem bater na situação aí. Provavelmente o cara tá pegando isso aqui já. Porque eu já dei dois ganks. Aquele wardou ali. Usaram a lente pra cá. Sinaliza ali pro gronauta. Tomar cuidado. Ou o cara vai me invadir aqui ou eu vou gankar o mid. O debaixo tá vivo aí, né, o Arong? Tá, tá. Eu vou gankar o mid, hein. Ah, não. O cara tá aqui. Caralho, eu tô pingando em cima dele, mano. Que inapossível. Ah, acho que eu pira o nota, fam. É, eu pira. Ah, é. Ah, vocês têm pressão, bot? Tem. Ué? O Ramos tá chegando aí, tá? Ele tá fazendo bagulho aqui. Eu tô 3, mano. Não tem como subir. Não? Não tem como mesmo. De jeito nenhum. Não. Deve ter estacado. É, é deles, então. Tem que fazer, não. Ah, vou faltar farmar. Não tem o que fazer. Tem onde gankar. Mentira que não pegou, velho. O Almas tá... Tá no gol, né. Tá no gol, né. Tem o que fazer, mano. E assultou o Ione lá na cara do caralho. Hum, solo? Quase, o Pironauta. Quase. Matei o cara de tabela ali, sem querer. Os caras tão malucos. É só andar pra frente que eles morrem. Quase o Pironauta solo o Ione ali, ó. O Pironauta é o melhor do mundo, né. Eu vou descer, mano. Vocês vão resetar, né. Tem como eu descer, não. Vocês vão resetar agora? O Pironauta é o Pironauta. Olha lá. Daí vou o cara. Nossa, o Pironauta é muito bom. Nunca duvidei do Pironauta. Simplesmente o melhor player de aço do servidor. Agora eu vou para a bot side e vou voltar pelo drag Fechou Pô nisso aqui quase nada Mas acho que tipo o stack Você ganha mais stack quanto mais tempo de jogo que passa Eu não lembro Cadê meu lobo? Nasceu Ai eu errei É, se liga que depois do blow aqui é... Drag em Mas eu vou smitar aqui Só para ficar de olho mesmo Não morre não Ah, o Raman já pegou o bagulho aqui em Ué? 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 Eu tinha que ignorar, que isso? Ué, ué, ué Ah não jogo, me tirou por causa do dano Ah não Eu ia matar os dois cara, eu tenho ult Tem o Ione aqui Ah não, não, não Isso ai foi mentira Caralho Se falar que isso aqui pegou em mim pelo amor de Deus velho Ele matou vocês? Os dois, nós dois estamos louco Nossa, o cara ficou gigante, por dano, foi dano Sozinho Quase Tá bom, dei uma estacada aqui mano Eu tenho que gankar o Ione agora mano E a torre E a torre E a torre E a teia amiga deles? Vou pegar esse aqui em vermelho logo Mas com dias cê vai pra iamigão O cara tá aqui ó É melhor a volta ali Eu não matei o rato porque... Voltou a invisibilidade dele Eu to aqui Joguei o passarinho aí em cima Foi Putz, se tivesse pego Vamos estar no lobo ainda Testei um N nesse cara ainda Pior que se o Rami vier aqui eu morro Pior que se eu pego ele agora ia dar uma estacada boa Esse pau ia transformar Fazer meu head aqui mesmo Ah, ele morreu Boa ult, amigão, to jogando bem Seria muito cauta de Twitch, coitado Vai, gol Que? Cara, eu vou tentar agankar esse mid, mano Vai ver se vê Pelo bem do stack Me cheirizinho, ué Meeeeeeer É... É até o Ramos aqui Tá, o cara ultou aqui pra sair Ramos tá topside ali Mano, olha meu stack, cara Que isso Eu não... Foda que se eu bater no range vai destacar o range agora Provável Pede pra ele ficar ai, Teixeira Flechou Flechou? Acabou a luta? Acabou a luta Não morreu com a ult Nessa mano, eu matava o rato lá, velho Preciso dar mais um tapa nesse Ione só Não preciso de mais nada Para aí, ah, você vai morrer? Ou não? Não Bora, 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 bora Eu te mato Tomou a ignite na cabeça Tava muito forte esse cara aí, eu li o amigo Aí pegou o stack Cê viu como... peguei Cê viu como o Pironauta morreu aqui? Não, não Quando eu teria de morrer Mas é isso Só vim mesmo pegar o stack Cara, o cara tem 6 skills e só tem isso aqui de volta? Como assim mano? Aumenta esse gold de Riot Bora Tá em vermelho, era isso que eu queria Agora eu posso jogar onde eu quero Cê é pouco ainda Vou jogar pro bot agora Vou jogar pro bot agora Dá pra tá com uns quinhentão aí, velho Vai pro cara aí, pá Não posso da frente assim Calma, eu tô chegando aqui Não riu, meu Deus Pera, morra, né? Cê deu barriga Ah, eu não tenho ult Trolei Ou não Passou? Mas tem um, me ajuda que o cara tá vindo aí Ah, ele me ultou, cara Eu ia matar o rato Voltou minhas skills, mas ele me ultou Tá bom, tá bom, tá bom Tá tão ruim Não corre, Zerbar Não corre, Zerbar É, o cara tá voltando, o boss Cê é ult Agora é só matar, Zerbar É, o cara que ele não vai respeitar não Vai aumentar, vai aumentar esse cara que ele me mata Quase, Teixeira, quase Teixeira tentou dar um KS ali Mas... Oh, vamos fazer esse drag aí Teixeira tá aqui, aproveita Tem que dar B Mas isso faz de boa, acho E aí 14 por 1 mil Smite Boa Safe do break Pode dar B, Teixeira Já vai perder a torre lá Não tem nada na base mesmo Eu vou ter que ir Cara, o pior é que o GP é Boa cauta de Mordecais A Mordecais A Mordecais quer que eu não UR Não, eu só leio sem UR Minha ult voltou, hein Compreendido pra não dar um rato ali Sai Os dois tão indo aí, Bard Os dois tão aí, Bard Os dois tão aí, Bard Não é de ninguém não, velho Não pode de mim mais não Achei de vim Ah, mano, na moral Pera aí Vamos daí, vai isso aí Achei daí Pega do meu lado pra agora O Dione tá aqui, tá Ele vai ter ult Ele vai comer eu E nós dois A gente vai virar nele, hein Calma aí, você tem que esperar ele dar UR Vou esperar ele voltar Tá UR? Se o Pironota chegar a gente mata Aí assolou o Pironota Assolou assolou Mano, fechou o que eu precisava Caí em vermelha Caí em vermelho e uma catapa Vamos salvar o Tab agora Um espinho Não vou pro Tank mesmo Tô nem aí Ficar jogando pra mim não Senão vai dar ruim isso aqui Sai daqui Aqui? O que que o rato vai aparecer aqui do lado dele? Era pra baitar, né? Ia ter ficado no mato Pode dar pra trás aí, acho que a gente sei lá Tinha quatro aqui Tô sem mana e eu já tenho o Kraken na base Mas também com o Yone eu to meio errado ali Vê se eu tiver soltado ele mesmo morrer Só fiquei esperando a boost dele, cara Tô meio bobo Vai ficar, Teixeira? Vai ficar, Teixeira? Eu tenho Aralto aqui que eu toco pra dar igual eu Pera é O Yone ta aqui ó, cuidado Vem nele Tem ele no top Vai pegar o GP esse pack Hummm Ele é útil pra dar ajuda Tô subindo, velho Tá vendo vocês? Tem que pegar Sim O Yone ta com Ignite Mano, a cura desse boneca aqui Que cura idiota, mano Meio roubado, velho Um aliado foi eliminado Meu Deus, como assim velho? É o Piron né filho Tô doido Mas cadê o Yone? O cara sumiu? Valei Aqui já deu já Os cara já vão vim já Pior que nem vou tirar essa Ward aqui Não vai dar mesmo Sua equipe destruiu uma torre A gente fica mid agora Na real eu deixei base, cara Eu tenho... Cuidado aí Não Ele foi fazer a galinha em vez de me pegar Cuidado aí, tá? Uhum Fica essa daqui Deixa eu ir base Esse é bar Pegou? Pegou Tô sem ult, mano Pleixão O GP vai votar o barrio ali E o sobrinho de Canoeira mata todo mundo É... dá um B, cara 34 o bagulho aqui Drake, Drake Aí tomaram Não tomaram não Tem ult, tá? Vou ter que ficar aqui, mano Senão vai ser overzão Mano, não tem mana Só sai, só sai A gente vai ter que fazer esse drag aí Sem resetar, mano Tem 200 de gold, velho Sério mesmo, tem que matar os cara Enfim, tem 1.200 na mão aqui Qualquer coisa eu lanço uma ult aí Vão querer fightar esse drag Ih! Cê não sabia, não Caralho, esqueci do drag, mano Fui pra matar o cara Esqueci do drag Tá, eu não sabia que eu não conseguia puxar o cara não Cadê, Yas Sai daí, Pironauta Deixa eu pegar a catapa aí, sério Não tô nem zoando, velho Que time dif Pironauta farmar, porra Olha meu gold aqui Pironauta já tava ali, porra O cara vai carregar o jogo Ah, eu vou continuar fazendo tanque, mano Não tô nem aí Sabote De Belze Hummm Que isso aqui, velho O cara fez o triple hill, o barril mais lento do mundo aqui, que isso Tô sentindo o rumo na que mais lento, acho que é por causa do wide rift, porra Do outro dia vai sair da base O som do isso Esse cara nunca bota um mord no hill, velho Tô chegando aí neles Tô chegando aí neles Tem um Ard aqui Tô pra cima Tem um arda aqui, velho Tem uma alma aqui, é Olha os movimentos, faken! Pelo andar do bagulho, não dá pra solar ele não, né? Vou te falar que eu fiquei com o maior medo de dar aquele flash ali porque eu achei que eu tava fora do range e ia dar flash com a cara na parede. Você gostou do meu flash, né? Oh, eu disse do meu flash. Só o flash ninguém liga. Só o flash ninguém liga. Olha o Prunauta lá. Aqui, eu vou pingar, ó. Mata, mata, mata. Ele é dinheiro fora do bagulho, miada. Ele vai mesmo, não faz isso não, ele vai mesmo. O Prunauta só dá pra frente, cara. Pelo amor de Deus, acho que ele tem medo dos caras. Um dia, quem sabe, ele explora esse bagulho. Toma. Opa. Toma. Mal. Olha esse boneco, cara. Olha esse campeão, cara. Opa. 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 Caralho. Não é possível mano. Leva tudo aí, pelo amor de deus. Por que não junta com o Pironauta lá man? Vi bargainingkur. Os cara gastaram tudo aqui, flash, ult. Se não foi worth para eles não man. Vai vir o Rammus correndo, ainda não tem o Flash Vou levar o ta Pink pelo enquanto É o Rammus, é o Rammus, é o Rammus Ele o to, não to? Não, ele to em mim, lá no bot Ah ta Flash morreu não? Não Ah pega o cara velho Ah pega Meu chamei ainda 2 de dano, que é isso? Acho que vai se embora Qual o motivo, ta dando no vivo, não tem Aconteceu nada Só pela criação de controlo mesmo Ah tem Por que ninguém nunca ta pegando esse bot aqui, mano? Eu não posso ficar lá, mano Ah posso Vira o Aramite, posso não? Ai Vou fazer minha jungle aqui Falta 600 pra minha esteraque A gente mete o louco Vou pegar o Red lá, pode ser? Pode Apesar de você ter pego minha última galinha, né mãe? Eu não peguei Claro que pegou Tá louco cara, não peguei Então tá bom Quando você ver o replay você vai ver Ah tá A última Ah tá Claro que não pegou Você pegou o Red Ih a galinha Tá Coloca o arde aí pra me dar as EP Ok Vou botar o ramo, não quero nem fazer Porra Pironauta, é isso Pironauta Bombara Isso Boa Boa time Valeu pelo lixo Bombara, bombara Entendi Tamo aí, tamo junto Os caras deram a FF Os caras só deram o lixo Eu dei 3, 4 auto-ataques Maitei Sozinho, tinha ninguém Entendi, velho Entendi Fazer o que? Amigo, né? É, bem que dizem que o Law é um jogo pra fazer amizade, rapaziada Tá vendo? É isso aí, rapaziada Fiz um Kaizinho vermelho Deu pra fazer muita coisa no jogo não Tentei ele fechar meu ultimamente, não deu tempo Deu um daninho ali, quase dando da Ashe Um pouco menos que a Ashe e Mordekaiser E só um pouquinho mais que o Pironauta Mas o Pironauta sempre carrega, né? Isso que é foda Mas é isso, rapaziada Espero que tenham gostado Se gostou deixa um likezinho Que ajuda muito na divulgação Se não for inscrito se inscreve Que eu posto vídeo todo de uma hora da tarde E até o vídeo de amanhã Tchau